Bom dia a todos. Da início a nossa quinta reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da quarta reunião pública ordinária. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da quarta reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que foram destacados do bloco os itens 14, 22, 29 e 30. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 13 a 37, excepcionados que foram destacados. Na sequência, os itens 6, 7, 9, 22, 29, 30, 8, 11 e 5. Submeto assim a deliberação da diretoria, os processos do bloco, aproveitando a oportunidade para informar que os respectivos minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto a votação. O bloco compreende dos itens 13 a 37, exceto os itens 14, 22, 29 e 30, que foram destacados em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. o próximo item